Mariana chegando agora com a previsão do tempo pra gente, Mariana. Pois é, será que tem sol? Será que continua quente em Goiânia hoje no estado todo? Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa da previsão, como é que será que está hoje. Olha só, a gente vê que na maior parte do estado tem sol, só aparece escondidinho entre nuvens em algumas regiões, em outras aparece mais destaque hoje para a região sudoeste, que tem nuvens, muita nebulosidade ali na região sudoeste, região de Jatai, região de Rio Verde, que chega essa nebulosidade ali pela região sul, pelo Mato Grosso, chega então essa nebulosidade que pode provocar um chuvisqueirinho, um chuvisco aí na região sudoeste do estado. Mas continua então a previsão de tempo aberto para a maior parte do estado. As temperaturas subindo à tarde, vamos dar uma olhada aqui, olha só, no norte. O norte, gente, é duro, né? É duro de abaixar. É, lá não tem jeito não, lá é calor mesmo. É raríssimo quando abaixa essa máxima do norte, o pessoal que está lá em cima, chegando ali no Rio Araguaia, vai curtir férias agora com calorão, 33 graus de máxima para hoje, Minasul, Campinasul, Uruaçu, 25 no leste, região próxima à Brasília, a gente vê o contraste aqui, enquanto lá em cima está 33, no leste do estado é a região mais fria, com 25 graus de máxima, só nas outras regiões, todas na casa dos 20 graus. Vamos abrir nossa janela para a capital de novo? Vamos ver como é que vai ficar aqui? Vamos ver como é que está a Goiânia, olha só, o dia começando a clarear, a gente viu agora há pouco bem escurinho, agora a gente vê que está começando a clarear, 14 de mínima, a cidade amanheceu, perdão, hoje bem friozinha, você que já levantou da cama, já sentiu que está fresquinho hoje, esse clima friozinho deve seguir assim nos próximos dias, 29, é a máxima que a gente tem para hoje, vai ter sol o dia inteiro.